Então, vamos começar? Pra começar, eu vou aplicar um fixador de sombras, no meu caso eu vou usar o corretivo. Vou aplicar esse aqui da Natura, só pra deixar a nossa pálpebra mais grudentinha e fazer que com a nossa sombra fixe e dure mais. Vou dar umas batidinhas aqui, ó. Gente, eu já apliquei lápis branco aqui abaixo da minha sobrancelha, porque essa parte vai ser bem iluminada, tá? Pra começar, eu vou pegar o pincelzinho número 15 da Vult e esse quinteto de sombras da Felsa, o 02, que tem esses tons de rosa. E vou pegar essa cor aqui. Vou pegar ele e vou esfumar no meu côncavo. Eu vou concentrar ela mais aqui no finalzinho da minha pálpebra e vou jogar ela pro meu côncavo. E como essa daqui vai ser a nossa sombra de transição, não tem problema ela ir até o nosso côncavo, tá? Pra dar uma iluminadinha, gente, a minha sobrancelha e fazer a nossa base branquinha aqui desse começo de olho, eu vou pegar essa palhetinha da Louis Ansa. Essa é a versão B. Olha, ele é assim. Vou pegar o branquinho dessa palheta mesmo, tá? Vou aplicar aqui, ó. A gente é a minha sobrancelha. Se você quiser, pode aplicar uma sombra cintilante também. E vou aplicar, ó, no comecinho do olho, até a metade da minha pálpebra, mais ou menos. Agora, pra gente já ir fazendo o fundinho aqui da nossa maquiagem, eu vou pegar a mesma palhetinha da Louis Ansa, eu vou pegar esse roxinho aqui, com um pincelzinho de chumaça aqui um pouquinho mais fofinho e menor. Vou consultar essa sombrinha bem aqui no final do meu olho. Vou tirar o excesso de sombra na minha mão e vou dar umas esfumadinhas de leve com essa sombra. Vou pegar o pincelzinho limpinho, sem sombra nenhuma de esfumar, e vou dar uma esfumadinha na bordinha dessa maquiagem. Agora, pra colocar a sombrinha do meio, de transição do branquinho pra esse roxinho mais forte, eu vou pegar outra palhetinha da Louis Ansa. Essa aqui também é a versão B, ó. Ela é essa nude. E vou pegar essa corzinha aqui, que ela é tipo aqui um vinho mais puxado pro marrom. Sabe? Eu vou pegar ela aqui, ela é bem cintilantezinha. Vou pegar ela com um pincel de esponjinha mesmo. E vou dar batidinhas só aqui no centro da minha pálpebra, entre esse brinquinho e entre esse roxinho que a gente aplicou. Essa é a única parte cintilante que vai ter na nossa maquiagem, tá? Olha, vai ficar assim. Agora eu já vou pro meu delineado. Vou usar dessa vez a canetinha delineadora da Avon. Eu gosto bastante dela. Vou fazer um traço não tão fino e não tão grosso. Vou fazer médio. Porque como a maquiagem é mais delicada, acho que vai ficar melhor, sabe? Um traçinho médio. Olha, eu não vou até o finalzinho do meu olho. Aí agora eu vou pegar um lápis preto, esse aqui é da Bela Femme. E vou aplicar ele aqui, ó, no final do meu olho. Que a gente vai esfumar esse lápis. Com o outro ladinho dele, que tem tipo esse pincelzinho aqui de esfumar, eu vou ir fazendo aquele truque que eu sempre falo. Puxar de cima pra baixo. Até ele esfumar tudo. Agora com o pincelzinho fofinho, eu vou pegar essa corzinha aqui, que ele é um marmozinho quase preto. E vou aplicar por cima desse lápis pra gente poder dar uma seladinha e conseguir fazer... conseguir esfumar ele. Vou aplicar por cima e já vou dar uma esfumadinha. Agora eu vou voltar com aquela sombrinha do roxo. E vou... Vou esfumar essa parte aqui da maquiagem. Gente, esse esfumado, ele é muito vai e volta, sabe? Então eu passei o roxo, volto com o roxo, apliquei o preto, passo o roxo pra poder esfumar o preto. E assim vai indo. Então é sempre muito esfumadinho a maquiagem. Como a gente aplicou o preto, ele meio que deu uma esfumidinha nessa sombra iluminadora do meio que a gente usou. E vou aplicar dando batidinhas bem no centro. Só pra ela dar mais uma iluminada. Dou umas batidinhas com os dedos. Olha, o esfumadinho fica assim, bem leve, bem sutil e bem feminino. Agora eu só vou aplicar a máscara de cílios em cima, fazer a minha pele e já volto pra gente fazer a parte de baixo e aplicar o batom. Então, meus amores, eu já preparei a minha pele, já apliquei meu batom, já fiz esse lado aqui do olho. Agora eu vou fazer o outro com vocês. Eu quis fazer uma coisinha mais esfumadinha, mas uma coisinha bem simples. Então eu peguei um pincelzinho lápis, olha, que ele é bem pontudinho, e peguei aquele roxinho que a gente tava usando e apliquei aqui, ó, a gente é a minha linha d'água. E eu desci bastante, que como vocês sabem, eu gosto bastante dessa parte aqui bem esfumadinha. E vou unir com esse daqui também. Pra ficar uma coisa bem esfumadinha. E meio roxinha. Só isso. Agora eu vou aplicar a máscara dos cílios, é, nos cílios inferiores. Essa é a da Playboy, que vocês sabem que eu adoro. Olha, e tá pronta a nossa maquiagem. O que vocês acharam, hein? Eu achei que ficou uma coisa bem feminina, ficou um esfumadinho bem bonito. E, gente, o batom, que eu sei que vocês devem estar, tipo, loucas querendo saber qual é. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ele também é um batom muito bonito, mas dá pra você aplicar com qualquer tonzinho de batom. Mais rosadinho, mais nude, porque essa maquiagem, ela é bem feminina. É um esfumadinho bem tranquilo de fazer, como vocês viram. O batom foi uma misturinha. Eu passei primeiro o batom Sissone da Dylos, que ele é o líquido mate da Dylos, tá? E por cima, enquanto ele ainda tava molhadinho, eu peguei o lápis preto e fui dando umas batidinhas e ele ficou com esse tonzinho de cinza. O que vocês acharam? Ele ficou muito bonito, né? E ficou bem parecido com o que tem aí, que eu não lembro o nome agora. Mas ele ficou bem parecido. E como é que... O que vocês acharam também da maquiagem? Ficou um esfumadinho bem feminino e muito bonitinho e super fácil de fazer, como vocês viram. Dá pra você adaptar os tons, em vez de você usar o rosa, você pode usar marrom, laranja, que vai ficar super bonito. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dessa maquiagem. Se você gostou, não esquece de dar um joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até a próxima.